E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus Flander e até amanhã do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra começar uma nova parada aqui no canal, que é os videozinhos de experimentos aqui no canal, cara, que eu quero começar a fazer. E o primeiro da vez vai ser com o São Paulo, onde eu vou investir um bilhão de dinheiros no São Paulo e ver o que a gente consegue fazer, vamos ver se a gente consegue ser campeão de tudo. Então vem comigo. Mano, e não espere. Ah, Matheus faz contratação realista. Não, mano, é um bilhão no São Paulo. São Paulo, Marico da história, eu vou fazer loucuras, juro. Então vem comigo, vem, 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 vem comigo, vem. Bora lá. Bom, e já vai falando aí embaixo, rapaziada, qual o próximo time que a gente pode fazer isso? Qual o próximo time que a gente pode investir um bilhão e tentar ganhar tudo? Me fala aí nos comentários e qual outro tipo de experimentos você queria ver aqui no canal, tá ligado? Fala aí pra mim. Você quer ver a gente testando o quê aqui no FIFA, rapaziada? Aqui, ó, um bilhão. Ópera de seleção, não, não quero. E de resto é isso. Bora. Bom, esse time aqui, rapaziada, acho que eu vou mexer nele pra mim jogar com pontas nesse time. Em vez de eu jogar com meias aqui, né, meia direita e meia esquerda. E aí reposicionar alguns jogadores aqui, peraí. Então é isso, eu acho que eu vou contratar uns laterais melhores pro meu time. Contratar um ponta melhor. Contratar o Jorginho pro meu time, que o Jorginho... Seria legal o Jorginho vindo pro meu time, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos atrás, vamos atrás de fazer isso. Eu vou contratar o Neymar pra fazer duplinha com o... O Lucas. Jogaram junto no PSG, agora vamos jogar junto no São Paulo. Ah, Matheus, mas isso nem faz sentido. Dane-se. Acho que eu vou contratar o Jorginho também. O que a gente tem de lateral brasileiro bom? Caio Henrique. Pedi pra observar, nove dias, beleza. Ah, quero ver se agora não sai alguma coisa de bom aqui. Ó, tem o Renan Lodge também. Vamos pedir pra observar, nove dias. Beleza. E lateral direito brasileiro, o que que nós tem de bom? Será que esse Google é bom? Tipo, observar. Esse Matheusinho aqui, será que é bom? Vamos ver também. Emerson Royal, vamos ver qual é que é a dele. Vanderson. Qual é que é a do Vanderson? Aqui eu já vou... Já vou ir atrás do Neymar, eu tenho que oferecer 122. Será que se eu oferecer 120 já não vem, não? Ah, é! É... Oferecer 120, se ele não aceitar, oferecer 123. 144? Não, não era isso que me prometeram. Houve um equívoco. 123, pô. Qual foi, Jorge Jesus? Tá maluco? Não, mas eu vou pagar, eu tenho dinheiro. Eu vou pagar porque eu tenho dinheiro. Querem me roubar, mas eu vou deixar também, rapaziada. Sim, rapaziada. Eu fechei com o Neymar. No São Paulo, eu tenho um bilhão. É o Neymar, o Rames e o Lucas no São Paulo. Dane-se. Eu tenho um bilhão de dinheiros no São Paulo, rapaziada. Ah, você quer que eu mantenha a compostura? Eu tenho um bilhão de reais no São Paulo, rapaziada. Não sei o que que eu faço aqui, mano. Agora eu vou fechar com o Jorginho, tem que oferecer 22. É óbvio que meu mano Jorginho aceitou. O Lucas falou que quando ele viesse, ele ia trazer o homem aí, ó. Cumpriu com a promessa, né? Meu mano Jorginho chegou aí. Agora só faltam meus laterais, que eu vou mudar, né? Eu podia trazer o Ederson pra catar o nosso gol, né? Se a gente for pra Libertadores ano que vem, eu vou trazer. Relatório, final sobre o Wanderson. 7-7. Pra lateral. Esquerda, eu vou escolher o Renan Lodge. Porque ele é um ano mais novo e tem um pouco mais de overall. E tem, ó lá, mais fita, mais perna ruim. Então eu vou tentar esse daqui. 29 milhões eu tenho que oferecer por ele. Vamos ver se ele aceita vir. Ah, ele já aceitou, ó. Que eu vou ir de Wanderson, que é mais novo. Tenho que oferecer 26. Quase não, vou oferecer 26. Se ele não aceitar, eu subo pra 27. Aí, ó, o homem logo aceitou vir, rapaz. E logo, logo tá aí, ó. Renan Lodson. Perfeito. Maravilha. Bom, perfeito. Não tinha um porquê meu mano Wanderson não aceitar. Já veio, já está aí. É isso. Gastei uma grana. Gastei uma grana. Mas é isso, meu time. Meu time bom, meu time tá, pelo menos. Meu time ganhou do Palmeiras, rapaziada. Eu nem vi, deixa eu ver. Ganhamos nos pênaltis, aparentemente. Bom, por enquanto, então vai ser esse daqui o time, né, rapaze? Bom, rapaziada, o que eu vou fazer agora? Agora que eu já fiz essas contratações tudo, eu vou... Essas iniciais contratações, eu vou pular até a metade aqui do Brasileirão, até 1º de julho, e ver o que a gente consegue arrumar com esse time. Vamos ver se o Neymar, o Caleri, o Ramos Rodrigues se dão bem. Bora ver. Vamos pular? Vamos pular, avançar, avançar. Bom, rapaziada, chegamos aqui, 1º de julho, e vamos ver como é que o nosso time se saiu nas competições que a gente tá disputando. Ó, já tô vendo ali que o Ramos Rodrigues tá mal de desempenho, Renan Lodi. Bom, no Brasileirão, estamos em 6º colocado. Não esperava que a gente estivesse mal assim. Na Sul-Americana, passamos em 1º do nosso grupo aqui, na Sul-Americana. Tivemos 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É, não foi fácil, mas conseguimos. Na Copa do Brasil, o primeiro jogo aqui das oitavas de final contra o Internacional, a gente ficou empatado em 2x2. E no mais é isso, né? Vamos ver como é que tá o desempenho individual dos jogadores. Nosso artilheiro é o Caleri. O Neymar Jr. Vem em 2º com 6 gols. O Ellington Rato? O Ellington Rato? Cadê o Lucas? Ah, não é me falar que o Lucas não tá jogando. Mas, não é por que que o Lucas Moura tá com 13 jogos apenas? Não, tá, tá, tá. É loucura isso aqui, pô. Pera aí. Ó, Jorginho tá bem. Rafael tá bem. Os caras aí do meu time tão bem, pô. Eu só tenho que mexer aqui no plano do treino. Aqui, ó. Porque tem uns malucos aqui, ó. Que tá mal, ó. Tá sem ritmo de jogo. Ih. O Caio Paulista foi embora? Não, eu não vendi ele. Então, vai embora, então, Caio Paulista. Não tava sendo usado também, né? Tanto faz, então. Bom, então é isso, rapaziada. Agora eu vou pular até o final da temporada e vamos ver como que a gente se sai, certo? Vou pular até que é dia 21 de dezembro. Vamos ver o que esse time consegue fazer. Bora. Bom, rapaziada. Chegamos. 21 de dezembro. E vamos ver qual foi o desempenho do nosso time nessa temporada. Vamos ver o que a gente conseguiu fazer. Tem muita coisa aqui pra ler que eu não vou ler. Tô cagando. Não quero saber. Não quero saber de nada. É... E vamos ver. Vamos ver o que nosso time conseguiu fazer. Nosso time tava vivo em todas as competições ainda, né? Vamos ver até onde a gente foi em cada uma. Começando pelo Brasileirão. A gente ia ver ali que a gente ficou em quarto colocado. É... O Flamengo levou de braçada esse campeonato. Ficou o Fluminense e o Palmeiras empatado com 67 pontos e a gente com 65. A gente ia brigar pela vice-liderança porque o Flamengo nadou de braçada. Foram muito bem nesse campeonato brasileiro. A gente ficou em quarto. Conseguimos uma vaguinha na Libertadores, caso a gente não tenha ganhado a Sul-Americana. E os rebaixados foram Botafogo, América Mineiro, Fortaleza e Coritiba. Na Sul-Americana foram os campeões da Sul-Americana. Chama, chama, chama. Toma, toma. Toma. E na Copa do Brasil? Ai, o São Paulo viciou em ganhar a Copa do Brasil, rapaziada. Toma mais uma. Ah, toma, toma, ah, toma. Viciamos. Ganhamos nos pênaltis do Palmeiras. Palmeiras, 3x1. A gente passou pelo Atlético Mineiro na Semi. Passamos pelo Fortaleza nas quartas. Passamos do Inter, né? Aqui, eu acho. Nas oitavas e é isso. Aqui é nóis, rapaziada. Aqui a gente eliminou o Cruzeiro logo aqui nas 18 avos de final. Toma, toma. O Kaleri terminou com... Nossa, o Kaleri e o Neymar terminaram com 29 gols. Só que o Neymar ainda deu 12 assistências. Caraca, o Neymar jogou muito. O Neymar jogou muito, tá ok? Caraca, o Jorginho que deu 20 assist... 20 assistências por Jorginho. Caraca, o Ramos Rodrigues fez 11 gols e 5 assistências. O Lucas Moura fez 6 gols e 2 assistências. O Wanderson fez 2 gols e 2 assistências. Foi bem. Renan Lodi, 2 gols, nenhuma assistência. O Senada fez 2 gols e 2 assistências aí também. Ah, então temporada que vem tem a tal da Libertadores, né? Vamos ir para a próxima temporada então. Eu vou sentir que fecha mais alguma contratação também. Ver quem vem, quem vai. Olha lá. Terminar a temporada. Quarto colocado no Brasileirão, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa do Brasil. É isso. Apenas. Estratégia do time. Eu deveria ter mexido nisso aqui, né? Bom, beleza. Eu contratei vários auxiliares aí, ó. Para os caras ajudar aí no meu time. Vamos ver qual é que vai ser. Acho que eu vou trazer o Ederson para catar o nosso gol. Será que eu contrato alguém para ficar no lugar do Kaleri? Não, né? Então, o Kaleri está tão bem, né, mano? Não, vou deixar o Kaleri aí. Futeleiro do nosso time na temporada passada. Papo de alto nível ali, ó. Dorival e Guardiola. Vá ver, Mária. 100? Caraca, não. Não foi isso que... Não, peraí, pô. Vai, eu vou pagar 90 porque eu tenho muito dinheiro, cara. De verdade. Se eu não tivesse tanto dinheiro assim. Os caras querem me roubar, eu já falei. Os caras querem me roubar e eu vou deixar, rapaziada. Pode me roubar que eu estou deixando. Aí, ó. O homem logo aceitou vir, né? Porque ela está no maior do Brasil, né? Apenas... Meu mano, Ederson. Agora sim, mano. Acho que não falta nada para o nosso time. Diz que o time todo evoluiu bem, ó. Não preciso contratar ninguém, eu acho. A gente vai ver isso aí no meio da temporada, rapaziada. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu acho que eu tenho que... São 12 meses. Mas aí no meio do ano vai ser 6 meses. É melhor já renovar logo com quem eu tenho que renovar aqui. Antes que eu perca esses caras. Mas também não precisa renovar com todo mundo. Tem alguns aí que podem sair, ó. Esse daqui eu quero renovar. Ixi. O Diego Costa não quer renovar com o meu time. O que é isso? Olha esses caras, mano. Luciano também não quer renovar comigo. Nem o Diego Costa. Olha que safado. Olha ele. Então vamos se lascar. Bom, renovei com quem eu gostaria de renovar. E é isso. O resto é o resto. Vamos acompanhar esse jogo aqui. Dia de jogo. Acompanhar não, né? Eu vou simular, mas eu quero ver logo em tempo real quem foi que fez os gols e tudo mais. Simulação rápida. Vamos ver. Pau! Perdemos. O que é isso? Então, o gol do Gabi, do Gerson e o Jorginho fez o meu gol. Aí não, rapaziada. Pera aí. Começamos o ano desse jeito. Ai, ai. Que fita, hein? Bom, rapaz. Eu acho que pra... Essa temporada agora... Não vou negociar com mais ninguém. Vamos ver o que vai acontecer com o time até o meio da temporada. Aí eu vejo... Se chegar no meio da temporada e a gente estiver mal, aí eu vou fazer loucuras. Aí eu vou contratar zagueiro brabo, contratar meio campista brabo. E aí o bagulho vai ficar louco, certo? Vamos ver então o que vai dar. Bom, rapaziada. Chegamos aqui. Primeiro de julho. E vamos ver qual é que é do nosso time. Muita coisa aqui de novo pra ler. Não me interessa. Não quero saber de nada. E vamos ver como é que o time tá. Partiu? Vamos lá ver. Ó, no Brasileirão, nós estamos em segunda, hein? Brigando. Um pontinho só de diferença do Palmeiras, que está em primeiro. Um pontinho só de diferença pro Atlético Paranense, que também está em segunda, né? E o Atlético Mineiro. Mas estamos bem. Estamos brigando. Bacana. Interessante. É... Sendo rebaixado até o momento, mas só foram 11 rodadas. Mas está o Atlético Guianiense, Bahia, CRB e Vitória. Vamos ver como é que vai terminar esse campeonato. Na nossa queridíssima Libertadores, passamos bem. Ganhamos 5 e perdemos 1 a 15 pontos. Bacana. Passamos bem. Passamos legal. Na nossa querida... Copa do Brasil. Estamos ganhando o Cruzeiro. Primeiro jogo de 2x1. Nas oitavas de final, já. Então... Estamos vivos. Estamos vivos em todas as competições, né? Agora. De fato. O artilheiro do time agora é o Neymar. Com 12 gols e 3 assistências. O Calério fez a metade. Fez 6 gols e 4 assistências. Esse Wellington Rato está jogando mais do que ele deveria, não está? Não, rapaziada? É o Calcari não relacionado, pô. Porque ele está roubando o lugar do Lucas, pô, aparentemente. Peraí. Peraí, Wellington Rato. Renan Lodge fez 4 gols. Rames Rodrigues, 2 gols e 3 assistências. Luiz Henrique está jogando aí também. Um monte de moleque está jogando aí. Mais do que eu acho que deveria estar jogando, hein? Uma coisa que eu não fiz na temporada passada, eu não cheguei a olhar os artilheiros do time nas competições. Aqui no Brasileirão, o artilheiro está sendo o Hendrik. Na Sul-Americana, Alessandrini. Na Copa do Brasil, está sendo o Hernandes, do Vila Nova. Aqui na Libertadores, está sendo o Borra, seguido pelo Neymar. Eu vou trazer o Papai Cris para a leste-dense dele. Aproveitar que o Calério não está numa boa. Está fazendo menos gol que o Neymar, pô? Ah, ele vai se aposentar. Então, eu vou ir atrás do Messi. Eu vou trazer o Messi. Só que ele vai ter que jogar no lugar do Rames Rodrigues, né? Aí me quebra um pouco. Mas é o Messi, né? Aí o Rames Rodrigues que, né? Que lute. Pagar 51 milhões nele. Vamos lá. Simplesmente, olha o homem aí, ó. Simplesmente. Messi no São Paulo, rapaziada. Isso aqui não é um teste. Isso aqui não é brincadeira. Messi no São Paulo. Olha o Dorival. Olha a cara de feliz do Dorival. Encontrando o Messi no São Paulo, rapaziada. Sim, Messi no São Paulo. Bom, agora o chicote vai estralar, pô. Messi em camisa 41. É isso. Mentira, vai ser o camisa 10, né? A camisa 10 está com o Luciano, eu acho. Bom, e por enquanto é isso. Mano, eu vou tirar esse Wellington Rato daqui, pô. Papo reto. Tá roubando o lugar de gente que não deveria estar roubando o lugar aí, hein? Colocar o Michel Araújo aqui. Acho que o Michel Araújo... Não, colocar o DVD. Aí. Pra ver se o Lucas Moura joga mais, pô. O Lucas Moura tem que jogar mais tempo. Tá me tirando? Ó, 6 meses de contrato. O Luciano... Não, também não vai aceitar. Então, beleza. Então que se lasque, então. Ih, ó, o Luciano. O Luciano foi embora. Otário. Foi pro PSV. Foi de graça, né? Porque ele já podia assinar pré-contrato. Não que isso me atrapalhe em alguma coisa. É porque... Sabe o que me atrapalha? É que ele ficava aqui no banco, né? É, agora eu não tenho quem ficar no banco. Vai ter que ser o Juan, mas... Ah, mas tem o Erisson. Bota o Erisson aí. O Enervalência tem quanto de ouro? Só pra ver um negócio aqui também. Vem que demora um tantão pra observar os caras. 18 dias aí, 20 dias. Mas tá tudo bem. A gente tem um tempinho aí. Relatório final sobre o Gabriel Novaes. 67 de overall. Que isso, horrível. Enervalência tem quanto? 74. Ele também não me ajuda muito, né? O Gabriel tem 81, mas aí passa muito do nosso tal do... Do Caleri, né? Aí ele ia acabar tomando o lugar do Caleri. Meio sem querer, mas ia. Ah, vai ficar... Não é, dane-se. Vai ficar o Erisson mesmo na defesa. Bom, vai chegar o jogo aí contra o Vitória. O que eu vou fazer? A gente já tá com o time montado. Tá, os caras tá tudo com desempenho. Agora o time titular eu vou colocar pra treinar. Energia, né? Então bora lá. Bora até o final da temporada. Vamos ver o que a gente vai arrumar. Vou até aqui, ó. Dia 26 de dezembro. Espero que com notícias boas. Bora. Bom, rapaziada. Chegamos. Dia 26 de dezembro. Ali o São Paulo, ali, ó. Lá em cima não tá muito feliz com o Dorival. Então tô com um pouco de medo do que foi que aconteceu aqui. O Brasileirão nós ganhou com 10 pontos... 9 pontos de diferença do Flamengo. Fluminense ficou em terceiro. Corinthians em quarto. O Palmeiras em... Caraca, o futebol paulista dominou. Campeão. Fomos campeão do Brasileirão. Rebaixado. Goiás, CRB, Atlético Goianiense e Vitória. Ô, mas isso aqui já me convenceu de que coisas boas podem ter acontecido. Fomos campeão do Brasileirão. Na Copa do Brasil, a gente não chegou nem na final. O Santos chegou. Foi campeão. O Flamengo. A gente caiu pro Santos. Nossa, foi um jogo pegado. Tomamos um pau do Santos ali de 3x1. Agregado 4x3. É. Acontece. Na Libertadores, a gente chegou. Na final, perdemos pro Flamengo. Puts. Isso é que não pode, mano. Puts. Saímos só com o Brasileirão. O Neymar terminou a temporada com 34 gols, 12 assistências. O Caleri com 22 gols e 6 assistências. O Messi com 14 gols e 10 assistências. O Lucas Moura com 12 gols e 2 assistências. Ó, tá vendo? Eu tirei o Ayrton Rato do banco. O Lucas Moura veio e jogou mais. Tá vendo? Quem é que prefere o Lucas Moura? O Ayrton Rato no lugar do Lucas Moura? Dorival tá maluco, pô. Renan Lodge fez 6 gols. Wanderson fez 5 gols. O Jardim deu 10 assistências. Ó, no Brasileirão, o artilheiro foi o Marcos Leonardo. Na Copa do Brasil, o artilheiro foi o Hernandes. O Neymar ficou junto ali. Na Libertadores, o artilheiro foi o Neymar. Bom, mano, acho que eu vou tentar mais uma temporada aí. Só que a próxima temporada eu vou ter que fazer doideira, pô. É... Acho que eu vou contratar o Pedro pra ficar no lugar do Caleri. Contratar alguém pra ficar no lugar do Nestor. E alguém pra ficar no lugar do Lucas Moura. É, deixa eu ver aqui. Esse Marquinhos aqui, como é que ele tá? Nossa, 18 dias. O Rafinha, 85 de over. Eu quero ver como é que tá o... E o Raio? Vou atrás do Rafinha logo. Ixi, ele já propôs, comprou o Napoli, já comprou ele? Bom, tá aí, ó. Rafinha chegando. Vai chegar quando abrir a janela de transferência, né? Vamos procurar um meio campista. O Nestor tá ligando como meio campista, né? Não é como volante, né? Ou então a gente podia colocar o Jorginho como meio campista e procurar um volante. Cadê o Casimiro? Ah, o Casimiro retorno. Ah, não. Não, não vou nem olhar o resto, rapaziada. Não vou nem olhar o resto. Quanto aqui é o Casimiro? 81? Tá, eu pago 81. Se ele não aceitar, eu pago 82. Ah, não vou nem olhar o resto. Não vou nem olhar o resto. Ó, tá aí, ó. Chegou. Quando abrir a janela de transferência, já chega Rafinha, já chega o Casimiro. Eu acho que vai ser isso. Acho que a princípio... O time vai ficar assim. Ó lá, o Oberaldo, 79 de overall. Tá vendo? A Arboleda tá indo bem. Todo mundo indo bem. Acho que os piorzinhos são o Nestor, o Calera e o Lucas Moura mesmo. A Arboleda tem mais um ano. O Neymar tem mais um ano. Eu tenho que começar a renovar com a galera aqui que tem um ano de contrato. Eu vou fazer isso. E aí... Eu vou fazer isso e a gente já volta na próxima temporada, tá? Então dá uma segurada aí. Rapaziada, eu tô tentando negociar com a galera aqui. Eles não tão nem... Eu tentei renegociar com o Neymar. Aí falou que eles acharam a proposta muito baixa. E aí não quiseram nem falar mais comigo. Na próxima temporada eu faço isso aqui, rapaziada. Eu tô achando que isso aqui não tá dando certo. Porque a gente tá no meio da temporada ainda. Vamos avançar pra próxima temporada aí e ver qual é que vai ser. Bom, terminou a temporada que a gente vice-campeão de quase tudo, né? A gente só foi campeão do Brasileiro. Aí foi vice-campeão da Recopa, vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Supercopa do Brasil e vice-campeão da Libertadores. Aí fica difícil pra mim, né? Uma chance, tá? Eles vão me dar mais uma chance. Tá bom, obrigado. Ó, tá aí, ó. Casemiro chegando. Reforço de peso. Aí meu time fica gigantesco. Ó, Casemiro já entra aqui. Olha esse time, hein? Olha esse time. Meu Deus. Agora eu preciso contratar alguém pra ficar talvez no lugar do Caleri pra gente ficar um pouco mais... Ou lá, talvez alguém pra ficar no lugar do Arboleda, infelizmente. Adrielson? Quanto? Será que o Adrielson tá... Tá de overall. Ó, o Diego Costa foi pro Flamengo. Filó da... Achei esse Gabriel aqui que tá na seleção. Léo Pereira. Quanto será? De overall. Ó, o Brenner. Será que o Brenner... Ah, o Brenner não deve estar tão bem, né? Mas seria legal. Arthur Cabral. Uma boa. Esse Matheus Cunha aqui. Você vai 18 dias, mas todo mundo é demorado também pra poder... Observar, hein? Se ele der mole, eu contrato ele aí, hein? Dá mole pra você ver. O Caio Jorge não deve estar legal. Eu vou ficar com esses aí, observando. 18 dias, né? Que falou. E... Ganhamos nos... Caraca! 9 a 8 nos pênaltis. 2 a 2 no tempo regulamentar. Quem foi que fez os gols do nosso time? Igor Jesus fez... Neymar Jr. Júnior e Caleri. E eu tô querendo tirar o Caleri do meu time, né? Mas é... Por motivos de precisamos ganhar. Ó, Neymar, Jorginho, Caleri, Pablo Maia, Renan Lodi, Alisson, Ivanderson, Iberaldo e Arboleda fizeram nossos gols. Só perdeu aqui mesmo? Só o Rafinha perdeu. Relatório final sobre Léo Pereira. Deixa eu ver. 80. Não melhora muito, né? Não é aquela coisa que fala... Nossa, porque o Arboleda tá... 78, né? Vamos ver. Relatório final sobre alguém. Chegou aqui, ó. O Marquinho, 76. Não vale a pena. Cinco dias aí, esses dois aí. Relatório final sobre Matheus Cunha. 82, 78. É. Não é aquela coisa que se diga... Nossa. Adrielson, quanto? 76 também, né? Talvez pra ser banco no meu time. Caraca, o Arsenal e o Bairro de Munique querendo levar o Beraldo. Sai daí, seus loucos. Ó, então, acho que eu vou fechar, rapaziada. Corto o Cabral mesmo, centro-avantão. Centro-avante, centro-avante. Né? Acho que é bem mais jogo pra gente. E acho que eu vou fechar com esse Gabriel aqui pra zaga mesmo, pô. Vou fechar com o Léo Pereira. Vamos fechar primeiro... Não, é que eu tô com dó de tirar o Caleri do time. Não, acho que eu vou investir só no zagueiro, rapaziada. Não, eu tô com muito... Eu não quero tirar o Caleri do time, pô. Eu tenho que pagar quanto? 74. Vamos pagar 74. E aí, se ele não aceitar, oferece 75. Vamos ver. 93? Ah, mano. Eu tô com pressa pra fazer isso aqui. Eu não vou ficar renegociando, não. Tô com paciência pra ficar renegociando nada, não, rapaziada. De verdade. Eu queria ser 93, eu vou pagar 93. Vai ser isso mesmo. Pô, irmão. Eu tô derretendo fazendo esse vídeo aqui, ó. Eu só quero que esse vídeo aqui acabe. De verdade. Tipo assim, tá legal pra caramba fazer. Mas tá muito... Tá muito ruim, mano. Eu tô sentindo que eu vou desmaiar em algum momento aqui, pô. Ó, ele aceitou vim. Óbvio, né? Que ele aceitou vim. Eu paguei também tudo que ele queria. Tanto pro Atlético, tanto pra ele. Nem vi. Ele pediu luvas ali. Pediu um monte de coisa. Eu aceitei também. E aqui no ataque, rapaziada. O bagulho vai ser o seguinte. Vai ser o Arthur Cabo... Mano, eu vou... Não, eu vou tirar o Caleri. Desculpa, Caleri. 56. Vou... 56, né? 56 que eu falei, né? Eu falei 56. Porque agora... É agora... É tudo ou nada agora, rapaziada. Porque daqui a pouco o Messi se aposenta. O Neymar se aposenta aí. E aí, o que que eu faço? Tá ligado? Eu preciso ganhar os bagulhos tudo agora, pô. Ou eu ganho agora ou eu não ganho mais. Vai ser a última temporada que eu vou tentar ganhar a Libertadores. Ganhar tudo aí. E ver o que que vai dar. Se foi, foi. Se não foi, a gente vai acabar o vídeo, pô. Tá, beleza. Então o time titular nosso tá assim. Esse time vai ter que ganhar coisas, rapaziada. Bom, agora eu vou pular lá. Fazer aquela... Vou pular até a metade da temporada. E ver o que vai acontecer. Então, bora lá. Bom, chegamos aí, rapaziada. Tamo no meio da nossa temporada. Muita coisa aqui pra ler que eu nunca paro pra ler. Não tô interessado. Não me importo. No Brasileirão, tamo em segundo colocado. Palmeiras tá abrindo vantagem, rapaziada. A gente tem que ficar ligado. Ó, o Corinthians tá brigando também. Que isso, hein? Brigando pra não cair. Aqui, quero ver quem tá. Ceará, Guarani, Atlético Paranaense e Fortaleza. Copa do Brasil. Tamo ganhando o Red Bull Bragantino do primeiro jogo, né? Nas oitava de final. Então, tamo vivo na competição ainda. Na Libertadores. Passamos em primeiro com quatro vitórias e dois empates. Passamos em primeiro. Passamos bem. Nosso grupo não tava tão difícil, né? Era o Alcas, o Bolivar e o Defensor. E eu acho que é isso, né? Essas três competições, nós tá vivo. Vamos ver como é que o time se saiu em números aqui. O artilheiro tá sendo o Neymar com 14 gols. Mas o Rafael Cabral tá logo atrás. Rafael Cabral, Arthur Cabral com 11 gols. Bem demais. O Rafinha tá com 8 gols e 7 assistências. Participando bem. Ó, o Caleri vindo aí com 4 gols. Renan Lodge com 2. Messi com 2 gols e 2 assistências. Qual foi, Messi? O Anderson com 3 assistências. Casimiro aí com 2 assistências e 1 gol. E é isso. O time parece que tá rodando bastante desse time principal. Parece que tá rodando bastante. Não sei se eu tô muito contente com isso, não. Mas, enfim, é o que tá tendo, né? Bom, eu não vou fazer mais nenhuma negociação, rapaziada. Acho que o time vai ficar desse jeito mesmo. Então, vamos só ir pro final da temporada. Vamos ver o que a gente consegue arrumar. Com pesar, informo que a diretor... Não, peraí, pô. Não é possível. Não, a diretoria não vai fazer isso. A diretoria demitiu o Dorival, rapaziada. Não é possível. Não é possível. Eu vou ir pra qualquer time aqui só pra me ver como é que o São... Não é possível. O São Paulo tava tão mal assim. São Paulo, ex que tava em primeiro no Brasileirão. Aí, na Copa do Brasil. Tava empatado o primeiro jogo da final. Na Libertadores, a gente perdeu pro Barcelona de... Sarandí, né? Mas, ah, então deu tudo errado. Vamos... Ser campeão do Brasileirão. E da Copa do Brasil, né? Vamos ver. Ó, o melhor jogador do mês de outubro ali, ó. O Arthur Cabral, mano. Do São Paulo, mano. Os caras tão me tirando, pô. Ah, os caras fizeram trairagem comigo, mano. Não, esse aí foi trairagem. Esse aí foi trairagem, pô. Na moral, papo reto. São Paulo foi campeão do Brasileirão. Tá? E me demitiram. Foi campeão da Copa do Brasil. Só na Libertadores que a gente ficou, pô. A gente ficou no meio do caminho na Libertadores. Mas acontece. Ah, os caras me demitiram. Ah, mano. Chega. Acabou. Não deu certo, né? A gente não foi campeão de tudo. Faltou o Mundial. É... Não sei se... A gente chegou a ganhar a Libertadores. Acho que a gente ganhou a Libertadores. Ah, não sei. É... É... Coloca aqui no vídeo aqui o que foi que eu ganhei. Eu devo ter anotado aí. Eu devo... Eu não lembro mais o que eu ganhei. Eu sei que eu ganhei Brasileirão. Eu ganhei Sul-Americana. É... Ah, não. É... Libertadores eu não cheguei a ganhar nenhuma vez. Copa do Brasil eu ganhei. É... Acho que ficou faltando Libertadores e Mundial mesmo. Nem com esse time... O time com o Messi, Neymar, Rafinha, Gabriel Magalhães. A gente não foi capaz de ganhar tudo com o São Paulo. Me fala aqui embaixo qual o próximo time pra gente investir um bilhão e tentar sair campeão de tudo. Comenta aí embaixo que eu quero saber de vocês. E me fala aí se vocês curtiram a ideia desse vídeo. E se vocês querem ver mais. Se vocês quiserem ver mais, é só comentar que eu tento trazer mais episódios assim pra vocês. Tá bom? Então é nóis. Tamo junto. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu... Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí